Gente, no começo era só uma ficada. Hoje estamos aqui, caçando Tanajura. Olha lá. Olha lá, gente, os Tanajura, olha, tem um monte aqui. Eu vou explicar pra vocês. Aqui dentro, ali. Olha, elas fazem casinhas assim. Não sei pra que, deve ser pro-quia. Pro-quia. Pro-... velho, Deus do céu. Pro-criação. Aí a gente come essa partezinha da bundinha aqui, ó. Suculenta, hein? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Pode dar um pouco me xingar falando. Você tá comendo formiga? Ah, manda eu tomar no cu. Ó, elas fazem assim, ó. Elas fazem bolinhos de areia. E entram dentro do buraco. Esse aqui é o macho. Esse aqui é inútil. Não dá pra comer, não. Só a fêmea que dá pra comer. Olha uma velha rainha. Cadê? Cadê? Cadê a velha rainha? Né? Diz você que isso aqui não é muito. É pouco. Porque vai arrancar... Vai arrancar a bunda. Pra comer. Ó, a gente já passou aqui três vezes. As três vezes a gente achou até na jura. Aqui é menos. As três vezes. E ela não rodou, piou tudo aqui, ó. E achamos três, aí você não jura. Rafael, eu disse que vai fazer com o meu pai comer, mas ele não quer. Ó, galera, a gente achou um rola-bosta. Esse bichinho aqui. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Ó, galera, euanya já pegou aqui para comer. E aí? Ó, tá? É. E aí